Outra situação, VGBL na tributação regressiva. Voltando, o VGBL você só paga imposto sobre aquilo que rendeu, então só sobre aquilo que rendeu você vem aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva e você vai declarar exatamente como se declarou no PGBL. Só que ao invés de declarar tudo, você só declara a parte que rendeu. Eu estou sendo repetitivo nisso, mas é para poder deixar bem claro para as pessoas, para vocês que o VGBL você só tem que pagar imposto sobre aquilo que rendeu, então por isso que eu estou sendo repetitivo. E é isso que está feito. E também você vai lá e vai diminuir também bens e direitos, como a gente já tinha feito anteriormente. Você tinha uma situação no ano retrasado e no ano passado você acabou tendo esses resgates, então você diminui ali o valor dos seus bens e direitos. Então é isso, é assim que declara o imposto de renda. Você também pode consultar aqui no próprio programa da Receita Federal Instruções e que instruções vai abrir e você pode tirar qualquer dúvida aqui dentro sobre como declara. Mas se você tiver qualquer outra dúvida também, nós da Genial estamos disponíveis para tirar suas dúvidas. É só consultar o seu assessor de investimentos, perguntar para ele, se ele não souber ele vai passar para a gente, a gente vai responder. Então, o importante é declarar direitinho e conte conosco. E se você baixou nosso ebook e ainda não é nosso cliente, abra sua conta, invista conosco. Nós temos especialistas para te ajudar em todas as áreas, em previdência, fundos de investimentos normais, títulos públicos, renda fixa, bolsa de valores, o que você precisar, a gente tem. Investir é inteligente, lucrar é genial. Um abraço. Inscreva-se. 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 O que é isso?